Ih, mano, tô rindo de começo de vídeo, vocês não devem estar entendendo nada, mano Ai, velho, gente, eu fui dar uma analisada no meu canal porque as vezes caíram nos últimos tempos Geralmente, quando caiu assim é porque eu tô fazendo algo de errado Geralmente na sua vida, cara, quando você tá fazendo algo de errado, as coisas costumam dar errado Aí você para pra analisar o que você tá fazendo de errado Fui eu, parado pra ver o que tá dando de errado Eu fui no meu canal e eu tenho aqui, ó, tem os vídeos antigos meus aqui, ó 9.000 visualizações, 9.000 visualizações, 9... Não, calma, não era pra eu entrar nesse vídeo, valeu 9.600 visualizações, 7.000, 10.000, 8.000, quase 8.000, 9.000, 9.000, 9.000, beleza Aí fui parar pra analisar Aí cá temos uma grande transição no canal, que é o Pedro Gantle careca, quando ele cortou o cabelo A gente passou de ganhar, ó, 9.500, 9.000, 9.200 pra 6.400, 6.500, 6.700, 6.100 Família, temos um problema aí, Pedro Gantle careca não dá, viu? Aparentemente, sociedade tem preconceito com caras carecas Ah, Pedro Gantle, você nem ficou careca, mano? Você só raspou o cabelo É verdade, não, por um ponto assim, é verdade, eu só raspei meu cabelo Cara, vamos só voltar rapidão, pra voltar, pra ver como que eu tava no primeiro dia que eu cortei o cabelo E pra ver como que eu tô hoje Falando nisso, eu cortei meu cabelo de novo Só que eu cortei só do lado, tá? Eu não cortei em cima não, vamos ver Ah, cara, mano, eu não tô muito diferente, né, velho? Eu não tô muito diferente O Pedro Gantle, o Pedro Gantle tava um pouco diferenciado Rapaziada, outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, mano Vou mudar de novo a posição da minha câmera Porque eu enjoei dessa posição aí que tava agora Então agora eu vou voltar com essa posição aqui Se você não gostou, faça um protesto aí nos comentários Que aí eu volto pro meio ali da câmera Mas eu acho que, mano, eu acho que assim é mais legal É mais gamer, tá ligado? Só que depende, tá ligado? Depende do ponto de vista, tá bom? Eu vou ficar assim por hoje, vai ser isso daí Rapaziada, seguinte, mano Eu sou o Pedro Gantle, já deixa o like no vídeo Bora tentar bater nesse vídeo Mil likes, namorado Ô, desafio vocês, mano, mil likes Cara, vamos fazer o seguinte, mano Ajuda o Pedro Gantle Divulga esse canal pra um amigo seu que joga Dragon City Ou que não joga Fala assim, irmão, o Dragon City é tudo nosso, meu parceiro E aí divulga o canal do Pedro Gantle pra dar aquela fortalecida Gente, hoje lançou o famoso dragão mais apelando Dragon City Aparentemente Sociedade do Karma Habilidades Especiais Uma chance de absorver o ataque do seu adversário Então, aplicar dano em dobro Aí você vai se perguntar assim Pedro Gantle Por que você não compra, cara? Cara, olha Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma aposta aqui Eu e vocês Se esse vídeo bater Cara, não Ó, gente Tem que valer a pena Mano, eu vou pedir muito like Eu vou pedir muito like Se esse vídeo bater Dois mil likes Eu sei que é muito Eu sei que é muito Acho que eu nunca pedi tanto dois mil likes Eu nunca pedi tanto like Se esse vídeo bater dois mil likes Eu vou comprar esse dragão Pode ser Gente, tem que valer a pena Porque, tipo assim Um vídeo meu não dá oitenta e cinco reais, velho Nem dois Três talvez dê Mas dois não dá, com certeza Então, galera Pô, vou ter que tirar uma grana imensa do bolso E provavelmente Na moral mesmo Se eu quiser ter um dragão do karma bom Eu vou ter que fazer o seguinte Ai, mano Na verdade, sabe o seguinte Calma aí, deixa eu ver Se já tá tendo a missão do dragão karma Já tá, né Já tá, já tá, já tá Seis dias pra fazer a missão do dragão karma Será que dá tempo? O que que é isso, mano? Hã? Ah, eita Que da hora, mano É missão de vantagem Tá, depois eu falo disso Vamos fazer o seguinte, então Se esse vídeo bater dois mil É muito like, eu sei Eu não sei se vocês vão conseguir Aí vocês tem que provar a capacidade de vocês Se bater dois mil likes Eu compro esse dragão do karma Aí você vai falar assim Pedro Gantle Mas, cara Não vale tanto a pena Eu sei Não vale tanto a pena O que vale mais a pena mesmo Entre aspas É você comprar os quatro E aí você leva o quinto de graça O quinto vai ter elemento alma Se você botar estrela nele Ele vai ficar muito apelão Eu tô muito ansioso Vocês querem que eu compre os cinco? Bom, dois mil likes Dois mil likes Na moral, é o mínimo que eu peço pra vocês Rapaziada De verdade, mano Vamos tentar fazer alguma coisa da hora aí Vamos bater dois mil likes E eu vou comprar esse dragão do karma aqui Beleza? Tranquilo Eu espero que amanhã eu esteja fazendo um vídeo Comprando dragão do karma Ou não Eu não sei Eu não sei se isso é bom Ou se isso é ruim, mano Por um lado é bom Que vocês vão estar se provando muito grandes, cara Eu vou falar Caraca, minha comunidade tá da hora Mas por outro lado Oitenta e cinco reais Mas é triste, hein, mano Oitenta e cinco reais Oitenta e cinco reais dá pra fazer uma janta no Outback, mano Pô, poxa Outback é da hora, né, mano Comer uma 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 carninha barbecue Ô, se você nunca comeu, irmão Você não sabe o que você tá perdendo Na moral Fala pra sua mãe um dia te levar no Outback Aí sua mãe vai te xingar Porque ela vai falar assim Filho É muito caro Pelo amor de Deus Você tá maluco É, galera É um pouco caro o Outback aí, mano Mas vocês tem que juntar o dinheiro de vocês Pra ir comer no Outback Um dia Porque vale muito a pena Tá bom, galera? Bagulho é o seguinte Então É, então saiu Esse dragão do karma, né Lançou E É Nossa, calma que eu vou esperar Ah, foi mal Calma aí, galera É Não é Covid Falando em Covid Tomei a segunda picada ontem Eu falei no vídeo de ontem, né Não preciso falar de novo Bom Gente Dando continuidade Temos Coisas novas No Dragon City Coleção da TV dos Dragões Temos coisas novas Então Vamos tá verificando Pra ver se tá interessante Ah, já não tá interessante Já não tá interessante Cara, pra mim O que mais importa Nesses baus Zinhos aqui é o seguinte É esse dragão É o dragão herói E esse dragão aqui Eu já tenho O dragão renascido nobre Eu já tenho ele Na minha coleção Então Literalmente Não me importa Mas vamos ver o resto Dessa recompensa Só pra tá dando Aquela analisada Só de memes mesmo Ahm Temos aqui a vampiro Amaldiçoada Sabrina Tranquilo Goloso Esse daqui tem sempre Em todos os baus Vamos ver os VIP míticos Que os VIP míticos Não tem Dragão toca fogo VIP mítico Da hora Elemento vento Como elemento principal Bacana Gostei Dragão catedrático Cara O catedrático Tá nesse baú Não acredito Irmão O catedrático Pra você que não sabe É um dos meus VIP míticos Favoritos Por que Pedro Gantley Cara Simplesmente Porque eu gosto dele Os elementos dele São bons Ele é bonito Ele é bonito Sei lá Eu acho ele bonito E é isso Mano Não Ele não é bonito Ele é diferente Na verdade Não tem um dragão rosa Assim bonito Um rosa da hora Assim mano Não tem Mas esse dragão catedrático Ele é Temos aqui o dragão Glaceado Não tenho ele Não sou muito fã Tem ele aí Fica aí Temos o maligno Que é o famoso Dragão troll E outro dragão troll O dragão da TV dos dragões Beleza Esses últimos dois Aqui são trolls Cara Tá bacana Pra VIP mítico Tá muito bom Agora Pra heróico Não tá legal não Eu não quero esse Renascido nobre Não que viria Vamos dizer Eu vou abrir um baú desse Não quero dizer Que vai vir Se eu abrir um baú desse É óbvio Que não vai vir O Pedro Gantley É azarado Vocês estão ligados Como que é a situação Mas né Vai que Vai que Vai que Vai que vem Não sabe né A vida É uma caixinha De surpresas Você nunca sabe O dia de amanhã Galera Vamos dar aquela Coletada bonita Então Coleta as recompensas Aqui Já vou aproveitar Já vou produzir mais comida Porque pra vocês que não sabem O Pedro Gantley Foods É a nova empresa do Pedro Gantley Como assim Pedro Gantley Foods mano É o Pedro Gantley Comidas galera Eu tô produzindo o máximo de comida possível Porque Provavelmente Gente Eu tenho uma hipótese Eu tenho um grande raciocínio Black Friday tá chegando Pra você que não sabe Black Friday Black Friday é quando os preços Entram em promoção Os preços entram em promoção Faz sentido As coisas entram em promoção Porque é Black Friday E a Black Friday Geralmente acontece Ano passado Acho que aconteceu Dia 31 desse mês Não sei nem se esse mês Tem dia 31 Deixa eu ver Não tem dia 30 Último mês Último ano Aconteceu dia 30 Black Friday Então provavelmente Vai acontecer E provavelmente Vai vir muita coisa interessante Dessa Black Friday A gente vai tá comprando Com vocês é claro E provavelmente E provavelmente Vai vir a promoção de comida Na Black Friday Como assim Pedro Gantley Ano passado Pra vocês que não sabem Na Black Friday Acho que foi perto Da Black Friday Chegou essa promoção De 50% de comida Então provavelmente Vai ser literalmente A mesma coisa Ah Pedro Gantley Cê tá errado Cara Não tem nada a ver Isso daí Bom Aí depende de cada um Tá ligado Aí depende de cada um Acredito eu que sim Galera Acredito eu que sim E outra coisa Que a Black Friday Tem de muito interessante A nos oferecer É essa loja aqui Rapaziada Quando você vem na loja A Black Friday Dá um monte de dragão E sabe o que eu tô achando Que vai chegar esse ano Nessa loja Ano passado Pra vocês que não sabem Eu comprei um dragão Muito Que eu esperava muito Que é o dragão pecador Porque pra vocês que não sabem Pra você conseguir O dragão pecador Ou conseguir esfera dele Você precisava Comprar Os quatro dragões da coleção Que você ganhava aqui Porque era o vampiro pecador É a famosa coleção Cadê a coleção Cadê a coleção Cadê a coleção Cadê a coleção Coleção de vampiros Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês que não sabem Coleção de vampiros Essa daqui Você consegue esses quatro dragões vampiros Antigamente você só conseguia Comprando esses dragões Depois apareceu os eventos dele Aí apareceu o baú Aí depois foi a coisa mais fácil Do mundo de conseguir Mas Você só conseguia desse jeito E aí o que eu fiz Eu comprei nessa loja O vampiro pecador E nessa próxima loja Agora que eu Que vai vir Eu espero que venha A do sangue divino Rapaziada Pra eu botar Esse sangue divino Cinco estrelas Vai dar certo Eu não sei Vai demorar muito Vai até demais Mais vida que segue A gente permanece firme e forte Aguardando aí A nossa Black Friday Beleza? Por favor Venha logo Black Friday Estou completamente ansioso Outra coisa que eu vou fazer É tá chocando esse dragão Zephyr nobre São 42 dragões na nossa coleção Vamos tá chocando ele Beleza galera Dragão 984 dragão Zephyr nobre Na nossa coleção Vou tá chocando ele Galera comentem nos comentários Agora um nome pro nosso Zephyr nobre Por mais que eu Cara Eu tô querendo botar O nome daquele dragão Do pokémon Dragão do pokémon Não O nome daquele pokémon É o Zap É Zapdos Que chama Cara Ele é muito bonito Zapdos Acho que ficaria legal Assim Zapdos Que que vocês acham Vocês concordam com o nome? Comenta aí Pedro Gantle Eu concordo com Zapdos Eu acho que é um nome interessante Pedro Gantle Não gostei de Zapdos Não gostei Aí você fala outro nome Que você quiser Né mano Mas acho que Zapdos Tá da hora Em família Eu não sei Se existe um pokémon Chamado Zapdos É alguma coisa parecida Eu não sei Faz muito tempo Que eu não jogo pokémon Então eu literalmente Não sei Lhe informar Beleza Vamos Tá botando esse Dragon Zephyr Então logo No level 30 Level 27 Level 28 Level 29 Level 30 Tranquilo galera Dragon 701 Eu devia Ter botado esse Zephyr Pra Dragon 700 Eu acho que ele merecia O número 700 Mas não aconteceu isso Infelizmente Né rapaziada Não aconteceu Por quê? Porque eu esqueci De chocar ele Na verdade faltava 11 horas Mas aí eu nem me importei Muito pra ele Eu só deixei ele lá Bom Depois eu alimento Esse dragão aí Estelar Zumbi Aí você vai se perguntar Assim Pedro Mas tá chegando promoção De 50% de comida E você tá botando Zephyr Nobre Level 30 Por quê? Porque até level 30 É de boa galera Você não gasta Muita comida não Então tá tranquilo Mas realmente Eu podia ter esperado Um pouquinho Bom Gente O passe de batalha Em breve Eu vou tá abrindo Tudo isso com vocês Calma Tá chegando esse vídeo Relaxa Paciência Tem uns bagulho Olha De colher comida Aqui dá 90 Nossa Tem muita coisa interessante Pra acontecer Mas isso a gente tem que esperar Deixa eu tá coletando Isso daqui também Opa 20 da Morgana Tá bom Não foi tão ruim não Esse habitat aqui Foi até que bacana Aqui Falta dois pedaços Da torre Vamos tentar fazer E é esse o vídeo Galera Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu gostei Muito importante Pra saber que vocês querem Mais vídeos como esse Mais vídeos de Dragon City Vamos lá Dois mil likes E amanhã Eu trago um vídeo Do Dragon do Carmo Beleza Muito obrigado A gente até aqui Valeu Falou Abraço Fui